Eu sou a pretinha da África Amor, estamos na África Olha a pretinha da África Olha a girafa, amor Ah, ok É grande, ele está se escondendo Me filma, eu estou a falar Estou Você precisa pegar, né? Olá, sejam todos Bem-vindo Meu nome é Odília Daniel No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês Resumo, ok Nós estamos aí a se ver os animais e tudo mais Então eu vou filmar o trajeto Você vê em algumas partes da cidade do Monte Real Porque nós estamos mesmo na província do Tepeco Mas estamos a sair há mais ou menos Quase uma hora e meia De onde nós vivemos Então eu vou filmar um pouquinho a estrada Vou filmar um pouquinho para vocês estarem assim a ver E quando chegamos também no local Eu vou continuar a filmar, né? Então fiquem atentos ao vídeo Eu vou virar a câmera para frente Deixa já o seu like, por favor Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações Para você receber cada notificação dos vídeos da Odília Comente aí o que vocês vão achar desse trajeto Que nós estamos a fazer da zona turística Para vocês poderem ver Pois muitos de vocês pediram Ai Odília, tenta gravar mais em alguns lugares Então eu estou apenas a realizar o vosso desejo Então fiquem ligados Vamos acompanhar, família Eu não estou a te filmar Eu vou filmar tua calça Para verem pelo menos Que está meio chique Depois eu vou cortar Eu vou filmar tua calça E aí é brossada Está aí para parecer brossada As estradas daqui estão grandes Uau Não é tão grande Vem se compara E aí tem aí E aí vai até Nova Iorque Vê esse transporte que anda no ar Não sei quem vê, né? É que entra a estrada, hein? É que entra a estrada É que entra a estrada É que entra a estrada Mouve, anda rápido Faz as coisas Faz as coisas aqui É que entra a estrada 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 Essa é a África do Sul Ah, cabana É que entra a estrada 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 Vamos lá. Vamos lá. Com a grande corna. Você irá entrar em mãos, para ver? Vou tirar as mãos. Não. Você irá entrar em mãos, para ver? Se você irá entrar na mãos, você vai colocar o capô. O capô, olha lá. Olá, ali são os bebedores aqui, no Canadá sempre bebedores públicos. Ah, elefante está ali! Ah, bonjour! Olha aí, está aí também o elefante, bem cansado já. Está cheirando, minha mãe. Ah, não sei. Ah, não sei, é não velho. Ah, não sei. Ah, não sei. Ah, não sei. Ok, tá aí, Dani. São três, tem um mais um no outro lado, aí. Toma, amor, segura o telefone. Segurinda. Ele tá só no churro. Bem, 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 olha. Já estão. Eles têm quantos zebras? Aquele outro animal que tá lá no fundo é quem? Tem quatro. Ok. Tipo peru, não? Ok. Ok. Ei, zebra. Fazendo bebê, isso aqui, eles não aceitam. Acho não, não produzem, não produzem. Acho tipo, normalmente é ilegal, eu acho, quando fazem isso. Vamos. Vem aqui. Amor. Olá, leão. Já estão cansados mesmo, né? Tá bom. Bem picado mesmo, né? Bem picado mesmo, né? Bem picado mesmo. Não, para também não gozo. Porque, mesmo assim, amor, os caras são violentos. Por isso, eu prefiro nos invitar, não pode vir ninguém para a ideia de comer ou ninguém toca. É porque, na mesma hora. Então, eles estão aqui, amor. Não, tá? Tá, tipo de coisa. Com quem ele está chegando ao Zoo, em 2020, ele se dá o Kuchimba. Kuchimba, que é o mais pequeno de todos os coréens. Eu acho que ele se encontra no final do ano. É talvez um pouco mais difícil de ver. Se você está novo, nós temos dois que estão no final do ano. Mas não antes que tocop время. Impris, e eu tinha um que está dentro do quarto dos, um que está no indifferentес, um que está no Neighbor. Sim. O senhor,ção... Sim. Sim, sim. Sim. uma demonstração de intimidação, mesmo se ele é pequeno. Nós pensamos que, se ele é pequeno, ele tem a necessidade de mostrar o que ele quer a place na hiérarchia em fazer uma dimensão de intimidação. Então, surpreenda-se ou não, se você se vê se desplacar, se derrubar um pouco e, depois, eles tentam mostrar que eles têm a place na hiérarchia. Então, sim, nós temos quatro males aqui, ao Zoo. O que ele é só dentro de mim, ele se chama Djawara. Djawara, que eu acho que ele é muito importante porque ele tem um arquivo que é muito importante, se você ver. Então, é como isso que nós conseguimos reconhecer. E que Djawara participe muito aos treinamentos médicos. Então, ele gosta muito disso. Mesmo que Djawara, ele está vendo se não pode l'entrainer para participar de um treinamento de cardiologia. Então, ele coloca um pouco gel para l'entrainer. Djawara pensa que o gel, é da nourritura, então, ele não gêne para ir liger. Ele se encontra no gel. Ele se encontra no gel. Ele se encontra no gel. Djawara tem um irmão. E, sim, ele se encontra no gel. Ele se encontra no gel. Ele se encontra no gel dois juntos no gelo. Ele! E, des Claras Gerais. Ele se encontra no gelo. ele é um irmão de sucesso Ele Luego, o pé bom ele é um pouco Lowry. pinto, então, ele faz um pouco menos de des marc Anti-Opares. Ele hoping님이 a um grande lido para ir noutro a fervor... Nos quatro gorilhas são dos moços e participam muito bem nos treinamentos, nos enriquecimentos e se entendem muito bem juntos. Eles foram introduzidos juntos ano passado, então é muito recente que eles estão juntos. Então, é normal que se vocês vêm de ano passado, eles faziam um pouco de batalha, um pouco de marca de esforço, porque eles tentam se encontrar um lugar para a linguagem que deve ser colocada. Os gorilhas que vocês vão me perguntar, são os gorilhas de plen. Então, são os mais grandes gorilhas e, malvamente, sua natureza é considerada como um problema de extinção. Então, é por isso que nós temos eles. Não tem que ver com a música que você vai falar. É porque eu acho que eu dou isso, não é? Eu acho que é uma miséria. Ah, é? A miséria é seu favor, amor. Claro que você precisa escalar 50 mil ou 100. No máximo. Quem recebe 100 mil é muito dinheiro, amor. É, mas é investimento, amor. Ter essas coisas assim, é? Uau! 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 Não, não, não. Acho que é África do Sul, porque esse nome é que tá aí, Boko, não sei o que, é África do Sul? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não.